Todos os cursos que eu ofereço têm a sua característica própria, suas dimensões próprias, e é importante que as pessoas saibam se esses cursos realmente merecem ser feitos. Se você acha que existe alguma utilidade, existe alguma coisa importante nesses cursos que mais pessoas precisam saber, eu quero te desafiar e pedir que você compartilhe isso nas suas redes, que você faça se perceber nas suas redes, nos seus grupos de contato, que existe algo importante nesses cursos, que há uma possibilidade de compreender textos mais profundamente do que eles são geralmente ensinados. O objetivo maior desses cursos é esse, de não ficarmos na superficialidade das análises. Então, é uma forma também de acessibilizar o conhecimento. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto